No ano de 2013, as organizações criminosas não atuavam na região nordestina como atualmente. Mas nem por isso a criminalidade era baixa, e apesar da dinâmica do crime ser diferente, os crimes eram bastante violentos e a taxa de homicídios significativamente alta. Geralmente, esses delitos eram praticados por pequenos grupos, que na época eram chamados de gangues. Eles também tinham seus líderes, que comandavam os meliantes de seus respectivos bairros. Essas gangues eram inimigas de sangue e davam trabalho enorme para a polícia, pois eles eram responsáveis por vários conflitos violentos na cidade, causando um aumento expressivo na criminalidade e também gerando o sentimento de medo e insegurança na população. Nesse contexto, iremos falar dos conflitos entre dois líderes de gangues que repercutiram bastante nas páginas policiais da cidade de Teresina. Eles eram Nego Wilson e Márcio Poppe, dois criminosos de alta periculosidade. Eles estavam em constantes conflitos e nem a polícia sabia mais como para essa guerra. O Nego Wilson, ele é ligado aqui ao grupo da Vila São José, que é rival do pessoal da Santa Cruz. A gente fez uma reunião entre eles, pedindo uma paz entre eles aqui, e explicamos muito bem que a polícia não podia fazer vigia de ninguém, não. Pessoal, e como já é de costume, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir. Estamos com a meta de bater 100 mil inscritos. E para você que gosta do nosso trabalho, agora você pode ajudar o nosso canal ainda mais, sendo nosso membro por apenas R$ 7,99 por mês. Você terá benefícios como prioridade nas respostas, seu nome será citado no canal como forma de agradecimento, e você terá emojis exclusivos para membros em todos os comentários que você fizer nos vídeos. Então se você gosta do canal e quer ajudar o meu trabalho, seja o nosso membro, beleza? É isso e bora para o vídeo. Toda informação colocada nesse vídeo estará na descrição. Como eu disse anteriormente, no ano de 2013, a dinâmica do crime em vários estados do Nordeste era diferente de como vemos hoje em dia. Por isso, naquela época, os criminosos geralmente se juntavam em grupos, formando gangues bastante violentas que disputavam territórios e o comércio de entorpecente local. Na cidade de Teresina, não era diferente, principalmente na região da zona sul da capital. Nesse local, existiam várias gangues de bairros que disputavam territórios entre eles e estavam em constantes conflitos. As duas gangues mais conhecidas e que causavam mais terror na capital do estado piauiense eram comandadas por dois criminosos muito perigosos, que eram inimigos de sangue. Eles eram Nego Wilson, que dominava a Vila São José, e Márcio Pop, que dominava o bairro Santa Cruz. Há muito tempo, eles já eram rivais de sangue e estavam em constante disputa pelos territórios do sul de Teresina. Após a prisão de um grande comerciante de entorpecente da região do sul de Teresina, chamado Seu Zé, os conflitos na região se intensificaram ainda mais, começando uma violenta disputa pelo tráfico na região, com a morte de pelo menos 16 pessoas, a maioria soldados do crime. Nessa guerra, estava o criminoso Nego Wilson, que exercia a liderança na Vila São José. Ele era acusado de tráfico de entorpecentes, roubo de veículos e também vários homicídios. Já do outro lado, estava o Márcio Pop, que comandava o bairro Santa Cruz. Ele respondia por assalto e estava sendo iniciado pelo assassinato de um jovem chamado Francisco, de 19 anos. Os dois estavam em constantes conflitos e queriam a cabeça um do outro. Em um dos embates, Márcio Pop tenta tirar a vida de Nego Wilson. O crime aconteceu nas proximidades do Detran. O Wilson foi baleado nas nádegas e no pescoço, mas conseguiu sobreviver. Logo depois, foi a vez de Márcio Pop. Ele sofreu um atentado em uma loja de som automotivo, no bairro Lourival Parente. Márcio Pop foi atingido, mas conseguiu sobreviver. O acusado pelos disparos, segundo a polícia, seria Nego Wilson. Em outra ocasião, Márcio Pop chegou a se refugiar em uma delegacia, para escapar dos seus inimigos, que queriam matá-lo. A situação estava tão tensa, que a polícia civil chegou a intermediar um encontro entre a família de Márcio Pop e do seu desafeto, na tentativa de selar um acordo de paz entre eles. A mãe dele chegou um dia pedindo que eu intimasse uma pessoa, que segundo ela, disse que ele estava sofrendo ameaça pelo estrito, outro elemento aqui da nossa região. A pedido da família deles, a gente chamou os dois aqui, com a família, a gente fez uma reunião entre eles, pedindo uma paz entre eles aqui, e explicamos muito bem que a polícia não podia fazer vigia de ninguém, não. Porém, não deu muito certo. No dia 26 de 8 de 2013, Márcio Pop foi assassinado com três tiros, quando saía do pagodão do Josivan, que era realizado no conjunto Saci. Márcio Pop chegou a receber três tiros no peito. Ele foi levado para atendimento médico no Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar teve que se deslocar para o hospital para reforçar a segurança, pois alguns criminosos queriam resgatar o corpo de Márcio Pop. Um menor também foi preso com um revólver calibre .38, com cinco munições. Segundo os policiais, ele confessou que era amigo de Márcio Pop, e estaria indo vingar seu parceiro. Esse crime teve repercussão em todo o estado do Piauí, e a população estava assustada com a escalada da violência que esses conflitos estavam causando. Por isso, as autoridades foram rápidas e as investigações estavam a todo vapor, com a polícia recebendo denúncias anônimas para chegar aos executores do crime. Rapidamente, as autoridades já tinham informações sobre o veículo, de onde tinham partido os tiros e quem seriam os integrantes do crime. De acordo com as investigações, haviam quatro pessoas que estavam no interior do veículo. Eles eram conhecidos pelos apelidos Birubiru, que foi quem efetuou os tiros, Barrão, Jandinha e o piloto de fuga, Beto Jamaica. O mandante do crime, segundo a polícia, seria seu principal rival, Nego Wilson. Após a morte do seu principal rival, Nego Wilson ficou ainda mais poderoso na região. Entretanto, esse crime gerou muita repercussão no estado piauiense, e a polícia teria que dar uma resposta rápida para a sociedade. Por isso, no dia 16 de nove de 2013, Nego Wilson foi preso na casa de um amigo, no bairro Promorá. Ele estava com apenas 25 anos, e já respondia a 10 processos na justiça, por roubo, comércio de entorpecentes, e era acusado de cometer vários homicídios na capital. Na delegacia, ele foi entrevistado, disse que na verdade está sendo acusado pelo crime de roubo, e que não tinha tirado a vida de ninguém. Você está respondendo qual crime? Crime aí, acusado de roubo aí. Um crime aí, acusado de roubo. Não, você está sendo acusado de assassinato. Não, senhor. Você não é devedor de uma vida, não? Não. Qual foi o roubo que o senhor fez? Não, não fiz nenhum roubo, não. Estou sendo só acusado. Você foi no Promorá, foi? Qual foi a comunidade que você está sendo acusado? De seu. Porém, Nego Wilson aparece novamente nas páginas policiais, após ele fugir da penitenciária agrícola Major César, com mais quatro detentos. Após isso, a polícia montou uma grande operação para localizar o criminoso e capturá-lo. As forças policiais conseguem capturar o criminoso, que estava em posse de dois revólveres calibre .38, uma pistola de fabricação caseira e um radiocomunicador. Segundo o tenente, Nego Wilson ainda tentou reagir quando ouviu a polícia, mas foi preso. Em 2017, uma grande operação foi deflagrada para prender o Wilson da Silva Barros, vulgo Nego Wilson, por roubo de veículos. Considerado perigoso e eclético, nessa época, ele era suspeito de mais de 15 homicídios. Os policiais fizeram campana para pegar o criminoso. Nego Wilson chegou ao local de Uber por volta das 13 horas. A polícia deu voz de prisão e conseguiu prender um, mas Nego Wilson e outro comparsa ameaçaram o motorista do Uber e empreenderam fuga. O carro bateu numa viatura da polícia militar e eles fugiram a pé. Porém, Nego Wilson foi preso em sua residência, na Vila Santa Cruz, região do Promorá, na Zona Sul. A operação Acossar contou com a participação do secretário de Segurança, o capitão Fábio Abreu, que já tinha sido ameaçado pelo suspeito quando ainda estava à frente do batalhão Rony, da polícia militar, devido à atuação da Rony na Vila Santa Cruz, sempre realizando prisões. Ele havia dito que se o capitão Fábio Abreu fosse até lá, ia matá-lo. Então o secretário de Segurança fez questão de participar da operação. Segundo o secretário, Nego Wilson não ofereceu resistência quando foi preso. Nego Wilson estava causando muita repercussão nas páginas policiais de Teresina, sendo o responsável por comandar vários crimes na região. Porém, seus inimigos também eram muitos e estavam com sede de vingança e de dar um fim de vez no rival. E assim aconteceu. No dia 19 de 5 de 2019, Nego Wilson sofre um atentado contra sua vida, na frente de sua casa. De acordo com a polícia, foram mais de 25 disparos em direção a ele. Três balas acertaram o jovem, que inicialmente foi socorrido pela sua esposa e logo depois levado ao Hospital de Urgência de Teresina, onde permaneceu internado durante 36 horas. Porém, ele não consegue resistir aos ferimentos e morre. O corpo de Nego Wilson foi velado na região da Vila São José, onde ele exercia a liderança. O nível de periculosidade de Nego Wilson na região era tanta que seus aliados mandaram um recado para a imprensa local, que não era para se aproximar da região do velório e que apenas a polícia tinha autorização para fazer ronda. A polícia, por sua vez, também montou um esquema especial de patrulhamento no local, que Nego Wilson foi velado, para evitar qualquer tipo de conflito entre gangues, na zona sul de Teresina. O policiamento na região, principalmente das vilas que ficam vizinhas, em que possui uma certa rivalidade com a Vila São José, a vila a qual o Wilson fazia parte, o policiamento está sendo intensificado. Nós movimentamos dentro do nosso planejamento as viaturas para aquela região que estão realizando patrulhamento e estão orientadas a intensificar também as abordagens. E assim acaba a história de um dos maiores conflitos entre gangues do estado de Teresina, gerando várias mortes e um sentimento de vingança que, no final, não tem um vencedor. E o principal perdedor é a família das vítimas, que tem que chorar o luto de uma guerra sangrenta e sem sentido. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, tá? Estamos com a meta de bater 100 mil inscritos. Então, você que sempre acompanha meu canal e não é inscrito, se inscreva aí, beleza? Pois essa é a forma que vocês me motivam e mostram que estão gostando dos meus vídeos. Também, se você quer ajudar ainda mais o meu canal e ganhar benefícios de ser um super seguidor, seja membro e tenha benefícios exclusivos para membros. Você ajuda o meu trabalho e ainda terá benefícios, beleza? É isso. Um abraço. Fiquem com Deus.